A veneração de santos e da Virgem Maria não existia na igreja, no cristianismo primitivo. Isto foi uma consequência da paganização do cristianismo promovida pelo imperador Constantino. Você já ouviu isso? Você já ouviu alguém sugerir ou mesmo afirmar que nas origens da igreja não havia veneração? Chamar de idolátrica a veneração católica dos católicos aos seus irmãos que já estão na glória de Deus no céu? Mas e se eu te disser que nós podemos atestar, não é por um, dois, três ou quatro documentos ou registros arqueológicos, a veneração aos santos e à Virgem Maria no começo da igreja, mas por dezenas de documentos e de atestados históricos dos mais diferentes gêneros, seja através de registros escritos, seja através de registros arqueológicos. É isso que nós iremos estudar na aula de hoje, depois de conhecermos, nós vermos que o modo como a igreja católica se organiza vem de Cristo e dos apóstolos, aquilo que a igreja católica crê, a fonte daquilo que a igreja católica crê vem de Cristo e dos apóstolos, também a forma como a igreja católica pratica a religião vem de Cristo e dos apóstolos. Antes de darmos continuidade, eu gostaria de me apresentar para aqueles que estão chegando pela primeira vez e que não estiveram nas outras aulas. Eu me chamo Lucas Lancaster, sou professor de História da Igreja, sou também escritor, eu sou mestre em Direito e bacharel em História. Eu tenho dois livros publicados pela editora Centro Dom Bosco, um sobre São Luís, rei da França, São Luís, o rei da coroa de espinhos, e o outro sobre a grande crise que a igreja atravessou no século IV e o protagonista da história da igreja neste momento, Santo Adanásio e a crise ariana. E no ano de 2021 eu fundei a Escola de História da Igreja, que hoje tem mais de 1.200 alunos. Inclusive, se você quer estudar comigo na escola, acesse o link na descrição ou no card aqui em cima para fazer a sua matriz. Se você assistiu as outras duas aulas deste curso, espero que tenha ficado claro para você que aquilo que caracteriza a igreja católica e que é a sua natureza, a sua essência e que faz com que ela seja aquilo que ela é e não outra coisa, já existia desde os primórdios, desde que Cristo enviou seus apóstolos para a evangelização das nações. Tudo vem daquele momento. O Conselho de Trento designou a Igreja Católica de Sociedade Perfeita. Por quê? Porque ela é uma sociedade, um grupo de pessoas, com a sua perfeita na sua constituição dotada de uma hierarquia e de um governo que fazem parte da sua própria essência. Cristo constituiu, isso é muito óbvio, nós vimos na primeira aula, isso é muito óbvio quando se lê o próprio Evangelho. Cristo designou doze como dotados de uma autoridade superior sobre a massa dos seus discípulos, confiando-os, confiando a estes doze um munos governativo, munos de governo, de ensino e de santificação para os outros fiéis. confiando-lhes o dever, dando-lhes o dever de levar a doutrina que ele deixou, porque Cristo deixou uma doutrina a todas as nações, batizando-as e dando-lhes ainda autoridade para perdoar os pecados. Isso está no próprio Evangelho. E como isso se manifestou depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo? Fica claro. Nos atos dos apóstolos e nas cartas de São Paulo e nos numerosos documentos que a Antiguidade cristã nos legou. Uma igreja organizada desde muito cedo, claro que não ainda com o grau de organização que os séculos, que ao longo dos séculos ela poderia assumir, mas com aquela hierarquia de fato instituída por Deus para o seu governo e para a sua jornada ao longo dos séculos. Uma hierarquia divinamente constituída a partir daqueles que os apóstolos nomearam seus sucessores. Nós vimos numerosos documentos que até são isso. Mesmo porque a fé cristã, a verdadeira fé cristã, isso tem como base a autoridade, a autoridade de Cristo que se transmite aos seus apóstolos e que os apóstolos transmitiram aos seus sucessores. Ah, mas a Bíblia é a autoridade. Bom, quem é aquela que ao longo dos primeiros séculos definiu o que era a Bíblia e o que não era, o que era a Escritura e o que não era. É claro que era a autoridade, a autoridade da igreja, que tem como papel, que tem como função primordial justamente guardar a verdade que recebeu de Cristo. Seja aquela verdade que ela transmitiu oralmente, seja aquela verdade que foi, posta por escrito, por inspiração divina, que é a Escritura. No momento em que a igreja fez a seleção de quais são os livros inspirados ou não, ela não foi movida pelas opiniões dos bispos da vez, mas pela tradição. a igreja é ao mesmo tempo aquela que pode definir por autoridade divina, definir não, identificar quais são os livros inspirados ou não, mas ela também é a guardiã de uma tradição da qual ela não pode abrir mão, pois vinda de Deus por meio dos apóstolos. É isso que Santo Irineu diz, não exatamente com essas palavras, naturalmente, mas quando ele expõe no livro 3 do seu Contra as Heresias, lá no final do século 2, a igreja, enquanto detentora da palavra de Deus para dissuadir ou desmentir, corrigir os erros dos hereges e ao mesmo tempo Santo Irineu recorre à autoridade apostólica da igreja, mostrando como pela sucessão dos bispos a verdade revelada por Deus foi transmitida. E na última aula, na segunda aula, nós vimos como? De onde vem essa verdade? Essa verdade vem só da escritura? Não. Essa ideia é muito posterior, muito posterior aos princípios da igreja. A ideia de sola escritura, inclusive, que nós vemos frequentemente ao longo do tempo, são hereges que, apesar de não declararem uma sola escritura, aderir a uma ideia de sola escritura, tal como Lutero a inventaria, porque isso é uma invenção, isso é uma novidade de Lutero, sola escritura não tem fundamento nos 1500 anos anteriores de história da igreja. No entanto, o que nós vemos frequentemente são hereges que aventam argumentos, levantam argumentos que muito frequentemente poderiam ser confundidos com argumentos de sola escritura, por exemplo, um dos argumentos que os arianos levantavam no século IV para não aceitar que o pai, que o filho é consubstancial ao pai, é que a palavra consubstancial não se encontrava no Novo Testamento. Era um argumento falacioso, porque eles próprios, eles próprios, os arianos, eles não afirmavam que tudo que deve ser crido está no Novo Testamento, mas eles recorriam a isso como argumento retórico. É aquilo que Santo Irineu já dizia mais de 100 anos antes, diário. Quando nós mostramos a verdade para os hereges, eles não fazem caso da doutrina que foi transmitida à igreja e se fazem juízes até mesmo dos apóstolos. Então, isso acontece ao longo do tempo. É para isso que existe a igreja. Então, como disse nosso Senhor Jesus Cristo a São Pedro, para confirmar a fé dos irmãos, mostrar onde está a fé onde não está. a fé católica, a fonte da fé cristã verdadeira não é somente a escritura. São essas duas fontes. A palavra de Deus transmitida oralmente é a palavra de Deus posta por escrito. E nós vimos também na aula passada como na cabeça da hierarquia eclesiástica sempre se reconheceu um chefe. O bispo de Roma, sucessor daquele que o próprio Cristo constituiu o chefe da sua igreja, que é São Pedro. Isso nós vimos nas outras duas aulas. Então, nós podemos até aqui ter com clareza a certeza de que o modo como a igreja católica se estrutura, de onde ela tira sua autoridade e a sua constituição e as fontes daquilo que ela professa, que ela crê, escritura e tradição, tudo isso já estava claro desde o princípio. Agora, e a forma como um detalhe, uma coisa que é importante dizer aqui para não gerar confusões. Nós falamos o tempo inteiro de nós utilizamos o tempo inteiro a palavra cristão por vezes de um modo bastante diferente do que era usado no princípio da igreja. No princípio da igreja, a palavra cristão não se utilizava a palavra católico para se referir aos membros da igreja. A expressão católica para se referir à igreja, sim, já era usada desde tempos muito antigos, mas não se utilizava a palavra católico para se referir aos membros da igreja. Como eu digo, eu sou católico. Você dizia, eu sou cristão. Por quê? Porque desde o princípio, isso é necessário que vocês entendam. Desde o princípio sempre foi claro que aderir a Cristo, que professar a fé em Cristo era entrar na igreja. Não existem nos primórdios cristãos desigrejados. Somente aqueles que se separam do corpo da igreja por heresia, por rebeldia. Agora, pessoas que professam ser cristãs sem aderir à igreja instituída, isso não existe. Nos primórdios, ser cristão e pertencer à igreja católica era a mesma coisa. Somente quando surgirem grandes heresias, sobretudo a partir do terceiro século que começa-se a recorrer a essa expressão católico para se referir aos membros da igreja. Por quê? Isso se dá de modo muito claro no século IV, no contexto da crise ariana. Católico é aquele que professa a fé integral, universal da igreja, sem escolher quais dogmas aceita e quais não aceita. enquanto os outros eram hereges, ainda que se aleguem cristãos. Então, o princípio da igreja, quando nós falamos de cristão, nós estamos querendo falar de católicos, de membros da igreja. Hoje em dia, que há muitos que alegam crer em Cristo não pertencendo à igreja, se expandiu essa expressão cristão, cristão para outros que não são católicos, mas nas origens da igreja isso não existia. Nas origens da igreja, pertencer à igreja e ser cristão era a mesma coisa. Nunca nós podemos imaginar um padre da igreja se referindo a um herege que se separou do corpo da igreja como cristão. Isso é impossível de se imaginar. porque como dizia São Cipriano no século terceiro não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Assim como ninguém sobreviveu fora da arca de Noé ninguém pode ser salvo fora da igreja. Isso é doutrina católica da mais rigorosa exatidão e antiguidade. Então, é isso que nós vimos até aqui. Mas, em relação ao modo como a igreja pratica a religião. É possível encontrar as origens disso nas origens da igreja antiga? aqui nós entramos na aquela nota da igreja que nós professamos no credo e no seno creio na igreja santa. A santidade da igreja. Isso é dogma de fé. A igreja é santa. Ah, muitos dizem a igreja é santa e pecadora. Isso é heresia. Digo mais, isso é blasfêmia. Chamar a igreja de pecadora é o mesmo que chamar Cristo de pecador, pois a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é santa e pecadora. A igreja é santa. Creio na igreja una santa. Não é creio na igreja una santa e pecadora católica e apostólica. Não, creio na igreja una e santa. Bom, mas vocês vão dizer, mas tem muita gente na igreja que, na verdade, a maior parte das pessoas que estão na igreja são pecadores, que praticam coisas horríveis. Como a igreja pode ser santa? A santidade da igreja não tem como fonte a santidade dos seus membros. mas a santidade daquele do qual é o corpo, que é Cristo. A igreja recebe a sua santidade de Cristo, que não tem mancha, que não tem pecado. E é verdade. Ela, como, dotada do munos, de santificar os seus filhos, os seus filhos também se santificam, e daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, para a fé católica, o que significa isso? Os seus filhos também se santificam e, através da santidade dos seus filhos, e a santidade dos seus filhos faz resplandecer a santidade da própria igreja. é uma igreja santa. E os pecados dos seus filhos são antes ofensas a ela. por isso a igreja não tem que pedir desculpa pelo pecado de ninguém, porque os que mais sofre, a que mais sofre, a que é mais ofendida e vilipendiada pelos pecados dos católicos é a própria igreja católica. Mas ela mesmo não é manchada. como Cristo na cruz ao trazer sobre si os pecados de toda a humanidade foi ferido, foi chagado, mas não se manchou pelo pecado. Mas, como eu disse, os membros da igreja também podem ser santos e muitos o são. inclusive, todos os membros da igreja que já estão no céu são santos. Muitos membros da igreja que estão aqui neste mundo são santos também. Mas o que significa? E aqui procuro neste ponto esclarecer as dúvidas que eventualmente muitos de vocês tenham, talvez até protestantes que estão aqui ouvindo. Por que nós declaramos que alguém é santo? Questão da intercessão nós veremos depois, mas por que nós declaramos que alguém é santo? No que consiste isso? Uma boa parte dos protestantes crê que quando nós afirmamos que fulano é santo, nós estamos afirmando que essa pessoa adquiriu um grau de virtude própria através do seu próprio esforço e que ela foi de algum modo elevada a uma condição divina através do seu próprio esforço através de sei lá quais meios e que no final das contas quando se declara isso se está colocando alguém no lugar de Deus porque só Deus é santo aqui nós já no fundo no fundo não de modo muito claro nós estamos nos esbarrando com uma questão com uma visão absolutamente diferente de como se dá a justificação para a fé católica e conforme eu vos digo a fé cristã desde sempre com a invenção de Lutero eu não vou entrar aqui na questão de como o protestantismo crê vou afirmar qual é a fé católica a respeito disso a fé católica de Deus ela transforma o homem redimido desde dentro a fé não é um na igreja católica para a igreja católica conforme a doutrina católica não é um sentimento de de crer ou melhor dizendo não é um sentimento de se considerar salvo de crer em Jesus Cristo e por isso ser salvo não a fé é uma virtude teologal pela qual o intelecto a nossa potência intelectiva conhece uma verdade apresentada por Deus através da igreja e crê nessa verdade só que este ato de crer não é uma coisa meramente exterior a fé move o intelecto ou melhor dizendo o intelecto ao crer move a vontade essa outra potência superior do ser humano para praticar atos de esperança e atos de caridade atos de amor isso a graça é uma participação na vida divina que vai transformando o homem desde dentro e como é bonito ver isso na história dos santos no meu livro São Luís o rei da coroa de espinhos eu procurei dar um foco justamente nesse aspecto da vida dentro de outras coisas mas isso como Deus foi de fato transformando aquela alma isso é perceptível na vida de muitos santos até que se chegue aquele momento aquele grau de união com Deus que se possa dizer com São Paulo não sou eu mas quem vivo é Cristo quem vive em mim então os santos na verdade eles são santos porque correspondem à santidade de Cristo participam da vida de Cristo não estão no lugar de Cristo mas são mais plenamente incorporados a Cristo quanto é possível isso é a santidade para a igreja católica não é nem uma coisa exterior e jurídica e muito menos a elevação de alguém ao lugar de Cristo como um concorrente de Deus não é uma alma que amou tanto a Deus que uniu-se plenamente a ele e por isso essa alma deve ser imitada venerada e amada como um irmão que já chegou lá agora esse reconhecimento da santidade na igreja era possível é possível de se identificar este esta participação na vida de Cristo na vida íntima de Cristo lá nos primórdios da igreja sim e aqui eu gostaria de fazer quatro citações três das quais de uma de uma antiguidade de uma autoridade tremenda que é um autor que nós já citamos bastante aqui que são as cartas de Santo Inácio de Antioquia na carta de Santo Inácio de Antioquia aos Efésios ele diz façamos tudo considerando que ele mora em nós Cristo mora em nós na carta Austrália Santo Inácio diz por meio de sua cruz Cristo vos chama em sua paixão vós que sois membros dele a cabeça não pode ser gerada sem os membros pois Deus prometeu a unidade que é ele mesmo o que ele está dizendo que aqueles que são membros da igreja são os membros do próprio Cristo e este Cristo por ser cabeça da igreja chama todos os membros da igreja para participarem da sua paixão por isso que São Paulo dizia um prato em minha carne que faltou a paixão de Cristo na carta aos Magnésios ele diz se não estamos prontos a morrer por ele para participar de sua paixão a vida dele não está em nós Santo Inácio está exigindo para aqueles aos quais escreve os cristãos de Magnésia que para ter a vida de Cristo em nós é necessário corresponder ao amor dele por nós como estando prontos a morrer por ele Santo Inácio está exigindo aqui o ato mais sublime de caridade de virtude de santidade que é o martírio este homem crê na santidade cria na santidade e uma última citação que não é dele mas dá de um documento que é de indiscutível autoridade que é uma ata de martírio ata do martírio de Santa Perpétua e Santa Felicidade essas duas santas bem famosas que morreram na perseguição de Sétimo Severo na África no começo do século terceiro Santa Felicidade ela estava no cárcere pronta para o martírio quando estava de nove meses grávida de nove meses e deu a luz no cárcere e enquanto o seu filho nascia ela gritou muito de dor e um dos carcereiros chegou até ela foi até ela e disse de modo irônico se não suportas essa dor como suportarás as feras na arena e Santa Felicidade respondeu agora eu sofro mas lá Cristo sofrerá em mim e eu sofrerei nele é essa participação na vida divina que é a graça que nos torna santos expressa nas palavras dessa Marte lá Cristo sofrerá em mim e eu sofrerei nele não há nenhuma justificação jurídica não há nenhum decreto de justificação não há nada disso há uma transformação da natureza dessa mulher que morreu por Cristo e hoje está na glória com ele isso é a santidade para a igreja católica e está aí desde os primórdios agora não há que se negar que um dos meios talvez o meio mais eficaz para crescer em santidade é a Eucaristia os sacramentos são conforme a clássica definição escolástica um sinal visível da graça invisível canais da própria graça de Deus que eu expliquei agora mesmo o que é o maior dos sacramentos é a Eucaristia corpo e sangue de Cristo que se oferece por nós que se ofereceu por nós no Calvário e cujo sacrifício é repetido sobre o altar e do qual nós tomamos parte no momento em que comungamos do seu corpo agora não se negará que o próprio Cristo deixou a Eucaristia isso é atestado por três dos evangelistas e por São Paulo mas se negará que a Eucaristia é de fato o corpo e o sangue de Cristo os primeiros cristãos criam nisso os primeiros cristãos acreditavam que o corpo e sangue de Cristo que o pão e o vinho se transformavam substancialmente através com mudança de substância no corpo e no sangue de Cristo bom naturalmente essa expressão transsubstanciação para se referir a mudança na substância do pão em carne do vinho em sangue não se encontra na escritura do mesmo modo a palavra homoúcius consubstancial pelo qual o primeiro concílio de Nicea declarou o filho da mesma substância do pai essa palavra também não está na escritura mas ambas as palavras uma para designar a natureza divina e outra para designar a natureza da Eucaristia são expressões perfeitas do dogma e apesar de tão pouco nós encontrarmos nos escritos dos primeiros padres a palavra transsubstanciação a ideia está lá a fé está lá a afirmação categórica através do verbo ser e não parece significa simboliza através do verbo ser que o pão e o corpo são a mesma coisa novamente Santo Inácio diz ele na carta aos Esmirnotas a Eucaristia é a carne de nosso salvador Jesus Cristo a carne que sofreu pelos nossos pecados a carne que na sua bondade o pai ressuscitou ele chama de carne aliás ele chama aquele pão que não é mais pão de carne que sofreu pelos nossos pecados e que ressuscitou em outra carta a carta à igreja de Éfeso Santo Inácio diz para obedecermos ao bispo e ao presbitério numa concórdia indivisível partindo um mesmo pão que é o remédio da imortalidade antídoto contra a morte é mesmo de se esperar que este santo diria estas palavras a caminho da morte sem muita precisão a respeito do que estava dizendo ele que foi um discípulo dos apóstolos chamando a eucaristia de remédio da imortalidade vida em jesus cristo para sempre antídoto contra a morte aqui é um questionamento que eu faço será que ele escreveria realmente essas palavras para designar uma coisa que é um símbolo uma memória um pouco depois no século segundo são justino na sua primeira apologia ao descrever a missa ele diz chamamos este alimento eucaristia e ninguém pode ter parte nele se não crer na nossa doutrina se não tiver recebido o batismo para a remissão dos pecados e para a regeneração e se não viver conforme os preceitos de cristo porque nós não tomamos esse alimento como pão e bebidas comuns mas assim como o nosso senhor jesus cristo tomou carne e sangue para nossa salvação assim o alimento consagrado pela oração de cristo este alimento que deve nutrir nosso sangue e a nossa carne é a carne e o sangue de jesus encarnado eis nossa doutrina interessante até que ele faz questão de inserir o adjetivo encarnado depois de jesus para fazer uma clara conexão ali para enfatizar o caráter de carne a nossa carne é a carne de jesus encarnado carne 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 santo irineu contra as heresias escreve a eucaristia não é mais pão comum e sim é o corpo e o sangue de cristo santo hipólito no terceiro século diz cada fiel procure tomar a eucaristia antes que haja provado qualquer coisa no caso aqui ele está dizendo narrando os costumes de sua época como se praticava a tradição pois se é fiel em tomá-la embora lhe dê veneno mortal não terá poder sobre ele o veneno todos evitem como diligência que o infiel coma da eucaristia ou que os ratos ou algum outro animal nenhuma outra coisa em absoluto caia na eucaristia e que algo pereza é o corpo de cristo do qual todos os fiéis se alimentam e não deve ser desprezado origens na sua milia 7 sobre o livro dos números diz antes o batismo estava oculto na nuvem e no mar agora a regeneração está claramente na água e no espírito santo então o maná então antes o maná era alimento em enigma em símbolo agora claramente a carne do verbo de Deus é verdadeiro alimento como ele mesmo diz minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue é verdadeiramente bebida aqui ele está sendo literal porque origens isso é uma característica muito muito clara do pensamento dele ele procura extrair alegorias e símbolos na escritura que digam respeito a uma realidade palpável no caso ele faz a comparação de algo que era símbolo que era enigma como ele fala e que antevia que previa uma realidade concreta o símbolo o maná a realização desse símbolo ele até usa o verbo verdadeiramente não é? a Eucaristia a minha carne a carne do verbo de Deus ele não falaria de dois símbolos um símbolo fazendo anúncio de outro símbolo isso é maluquice Orígenes não era uma mente enlouquecida São Cipriano na mesma época mas em Cartago dizia referindo a Eucaristia oferecemos por eles sacrifícios pelos mortos como os lembrais sempre que na comemoração atual os dias da paixão dos mártires aqui une-se duas coisas a Eucaristia enquanto sacrifício no dia dos santos e o mesmo São Cipriano na sua carta 57 diz em primeiro lugar inclusive aquele apontão da Eucaristia justamente aquilo como eu disse como canal da graça que santifica mais do que qualquer outra coisa em primeiro lugar não está apto ao martírio a quem a igreja não armou para a luta e dá o espírito ao que não levanta e inflama a Eucaristia recebida bom então a fé nos primeiros séculos a respeito da Eucaristia não há como se questionar aqueles mártires que morreram pela pela fé por Cristo não poderiam ter morrido pelo menos a maior parte deles sem terem ao menos uma vez sido fortificados por este alimento celeste que é o próprio Deus que imensa tristeza talvez essa tenha sido esse tenha sido o maior pecado dos revolucionários protestantes pelo menos em relação às pessoas ter tirado de nações a Eucaristia é muito sério isso bom mas enquanto aos santos não é nós vimos aqui que existia a fé de que as pessoas elas podem se santificar a meios para santificação mas veneração de santos venerá-los e ainda ainda mais pedir a intercessão deles isso não é uma invenção romana lá depois de Constantino bom são tantas assuntas que atestam que sim desde a veneração aos santos como algo constitutivo da igreja porque faz parte do depósito da fé aqueles que estão que já se foram que contemplam a Deus face a face no céu continuam unidos espiritualmente a igreja que está aqui na terra é a doutrina da comunhão dos santos que se professa no credo apostólico e desde o princípio quem eram os santos quem era considerado santo no começo da igreja a figura perfeita do santo era do mártir aquela pessoa que deveria ser venerada imitada e invocada existe um trecho da ata do martírio de São Policarpo no qual isso fica bastante claro São Policarpo que morreu em 165 a ata do seu martírio diz pegamos depois os ossos de Policarpo mais preciosos que a mais cara das joias e que o mais puro ouro relíquia e os depositamos com dignidade em um local onde conceda-nos Deus nos reuniremos alegremente para celebrar a festa do nosso mártir olha aí no século 2 sendo atestada a comemoração de um santo no dia do seu martírio está aí gente e este mesmo Policarpo foi discípulo de São João será que os seus discípulos estariam tão corrompidos pela pelo paganismo pela humanidade e este documento ele foi venerado foi preservado a ata do martírio de São Policarpo é um dos documentos mais lidos da igreja antiga e isso está escrito lá mas não é só lá que está escrito e vejam interessante isso nós temos três coisas aqui a festa do nosso mártir a comemoração pegamos os seus ossos relíquia e o próprio texto o exemplo do santo cuja vida e martírio são registradas são registrados para a posteridade está aí todas as primeiras igrejas como as de Roma isso também é bem notável lá surgiram nos locais em que foram sepultados santos sepultados mártires aquilo que eram chamados que os primeiros cristãos chamavam de troféus o corpo do mártir símbolo da vitória dele contra os seus algozes que o tentavam dissuadir convencê-lo a negar a fé vemos lá ainda no século dois Caio um padre romano escrever e de a via ostiense e lá vereis o troféu de Paulo e de o Vaticano e lá vereis o troféu de Pedro durante a perseguição de de Valeriano em 257 a preocupação que os cristãos tiveram em tirar as relíquias de São Pedro na capelinha que provavelmente já existia lá no Vaticano e São Paulo de onde estava sepultado na via ostiense e levar para o cemitério para a catacumba seria depois chamada catacumba de São Sebastião para ali preservar as relíquias daqueles santos dos dois apóstolos isso no século terceiro inclusive nessa nessa mesma catacumba de São Sebastião nós encontramos o seguinte grafite Pedro e Paulo por A e por Vitor e por que nós sabemos que isso é da era pré-constantiniana porque foi no século terceiro que Pedro e Paulo estiveram naquela catacumba as relíquias eles no caso estiveram ali agora e essa realidade da interseção nós podemos encontrar outros paralelos mas são tantos mas vamos lá vamos conhecer algumas citações Santo Inés de Antioquia novamente ele olha o que ele escreve australianos meu espírito se sacrifica por vós porque ele ele estava indo morrer no coliseu meu espírito se sacrifica por vós não apenas agora mas também quando eu chegar a Deus Clemente de Alexandria escrevia deste modo está ele era o verdadeiro cristão sempre puro para oração ele também reza na sociedade dos anjos como sendo já da classe dos anjos ele nunca está fora da sagrada proteção deles e pensou que rezava sozinho mas ele tem o coro dos santos permanecendo com ele na oração Orígenes em seu sobre oração diz agora súplicas ações de graça e apelos podem ser oferecidas a pessoas para pessoas sem propriedade dois deles ou seja implorando e dando graças podem ser oferecidos não só para os santos mas para pessoas sozinhas em geral ao passo que súplicas devem ser oferecidas aos santos somente deve haver encontrado um Paulo ou um Pedro que pode beneficiar-nos e fazermos dignos para atingir a autoridade para o perdão dos pecados e diz ele também o sumo sacerdote Cristo não é o único a se unir aos orantes mas também os anjos como também as almas dos santos que já dormem existe um episódio relatado por Eusébio de Cesareia que se deu na perseguição de sétimo severo no Egito na primeira década do segundo século vamos ler aqui o trecho é uma história bem bonita no caso uma virgem chamada Santa Potamiana foi condenada à morte cristã que era e diz Eusébio enquanto ela falava foi proferida à sentença e Basiliades um dos soldados a tomou e conduziu à morte e como a multidão se esforçava para incomodá-la e insultá-la com palavras inconvenientes ele Basiliades afastava com ameaças os injuriadores e manifestava para com ela muita piedade e humanidade então ele estava conduzindo Santa Potamiana para a morte mas tentando impedir que aquelas pessoas a insultassem enfim ela porém acolhendo a simpatia que lhe era demonstrada exortava-o a ser corajoso dizendo-lhe que o reclamaria quando tivesse voltado para junto do seu senhor e que em pouco tempo lhe retribuiria o que havia feito em seu favor olha só ela antes de morrer dizia que quando e quando fosse para o seu senhor reclamaria a alma de Basiliades e queria depois de morta retribuir o favor dele algum tempo depois ele mudou de vida e diz Eusébio seus irmãos segundo Deus visitaram-no e perguntaram-lhe a causa desse ardor repentino e extraordinário que ele se converteu narra-se ter ele respondido que três dias após seu martírio Potamiana lhe aparecera durante a noite puseram-lhe uma coroa na cabeça e havia pedido uma graça ao senhor obtivera objeto de seu pedido e que ele o receberia dentro de pequeno prazo então os irmãos lhe deram o sigilo do senhor e no dia seguinte após ter brilhado no testemunho pelo senhor foi lhe decepada a cabeça ou seja nós vemos aqui nesse relato de Eusébio de Nicobé da história eclesiástica a intercessão da santa não é que ela foi invocada é a intercessão da santa acontecendo e hoje os dois são venerados pela igreja santa Portamiana e São Basilites escreveu São Cipriano sua carta 56 lembremos-nos uns aos outros em concórdia e unanimidade que em ambos os lados da morte sempre oremos uns pelos outros vamos aí aliviar o fardo e as aflições por amor recíproco que se um de nós com a rapidez da condescendência divina for primeiro o nosso amor possa continuar na presença do senhor e as nossas orações por nossos irmãos e irmãs não cessam com a presença da misericórdia do pai mas claro impossível São Metódio de Olimpo Marte no seu sermão sobre Simeão e Ana diz diz ao santo vós também honrado e venerável Simeão isso no século terceiro ancestral de nossa santa religião e professor da ressurreição dos fiéis seja nosso patrono e defensor com Deus salvador a quem fostes considerado digno de receberem vossos braços nós juntos convosco cantamos nossos louvores a Cristo que tem o poder de vida e de morte na ata do martírio de São Frutuoso bispo de Tarragona na grande perseguição de Diocleciano diz lá que os diáconos deste bispo foram até ele e pediram para que ele não se esquecesse deles e Frutuoso respondeu que no céu eu me recordarei de toda a igreja católica espalhada do oriente ao ocidente São Cirilo de Jerusalém nas suas catequeses diz então durante o cano nos lembramos também daqueles que adormeceram antes de nós primeiro os patriarcas depois os profetas apóstolos e mártires para que Deus por meio de suas orações e súplicas se digne a receber as nossas Santo Efraim o sírio diz aos mártires canta aos mártires vós mártires vitoriosos que sofreram de bom grado tormentos por amor de Deus e Salvador vós que dêem coragem de falar ao próprio Senhor vós santos intercedam por nós que somos homens tímidos e pecadores cheios de preguiça que a graça de Cristo possa vir sobre nós e ilumine os corações de todos para que possamos amá-lo mesmo Santo Efraim diz aos mártires lembrem-se de mim herdeiros do céu irmãos de Cristo supliquem ao Salvador fervorosamente por mim para que eu possa ser libertado por meio dele daquele que luta contra mim todos os dias São Gregório Nazianzeno a respeito de seu próprio pai diz sim eu estou bem certo de que a intercessão de que a sua intercessão no caso ele estava falando com o pai dele que é santo também São Gregório sim eu estou bem certo de que a sua intercessão é de mais valia agora do que era a sua instrução em dias anteriores já que está mais perto de Deus agora que ele se recuperou de seus grilhões do corpo e libertou sua mente do barro que obscurecia São Gregório de Niça no seu sermão sobre Santo Efraim reza ao santo dizendo Efraim vós que estáis de pé no altar divino apoia-nos a todos em lembrança peticionando por nós a remissão dos pecados e a frutificação de um reino eterno São João Crisóstomo na sua na suas homilhas sobre a segunda carta aos coríntios diz aquele que usa roxo está pedindo aos santos para serem seus patronos junto de Deus e aquele que usa um diadema implora aos fabricantes de tendas Paulo e ao pescador Pedro como patronos mesmo ainda mesmo que ainda estejam mortos Santo Ambrósio no seu exameirão diz que Pedro que chorou tão eficazmente por si mesmo chore por nós e traga para nós o semblante benigno de Cristo São Jerônimo no seu livro contra o herege e o vigilância que negava a intercessão dos santos diz tu dizes em teu livro que enquanto vivemos somos capazes de orar uns pelos outros mas depois quando morremos a oração de nenhuma pessoa para outra pode ser ouvida se os apóstolos e mártires enquanto estavam em sua carne mortal e ainda necessitados de cuidar de si ainda podiam orar pelos outros muito mais agora que já receberam a coroa de suas vitórias e triunfos Moisés um só homem alcançou de Deus o perdão para 600 mil homens armados e Estevão para seus perseguidores serão menos poderosos agora que reinam com Cristo São Paulo diz que com suas orações salvaram a vida de 276 homens que seguiam com ele no navio no caso o naufrágio de Maldon e depois de sua morte cessará a sua boca e não pronunciará uma só palavra em favor daqueles que no mundo por seu intermédio creram no evangelho ou seja São Paulo no céu não vai interceder pelas nações que por causa dele aderiram à fé diz Santo Agostinho no seu contra-fausto o povo cristão celebra unido em sua lenidade religiosa o memorial dos mártires tanto para imitá-los quanto para que possamos participar dos seus méritos e ser auxiliados pelas suas orações o mesmo Santo Agostinho diz na mesa do Senhor nós não comemoramos os mártires da mesma forma que fazemos com outros que descansam em paz a fim de orar por eles a oração pelos mortos pelo contrário que eles possam orar por nós para que possamos seguir os seus paz ou seja para com os mártires para com os santos nós não rezamos por eles mas para eles para que eles também possam orar por nós e para concluir o mesmo Santo Agostinho na cidade de Deus diz e aqui é o fundamento da doutrina católica da intercessão dos santos nem são as almas dos mortos piedosos separadas da igreja que até mesmo agora é o reino de Cristo caso contrário não haveria memória deles no altar de Deus na comunhão do corpo de Cristo os santos não estão separados da igreja na verdade eles estão mais planamente unidos à igreja do que nós porque santos que são no céu estando unidos à igreja por nós através de um amor que como diz São Paulo que é o amor de Cristo nem a vida nem a morte pode nos separar nós não estamos separados deles e quanto à Virgem Maria é possível identificar atos de manifestações de devoção de veneração à Virgem Maria nos primeiros séculos bom seria que excessivo fazer citações da teologia mariana já abundante nos primeiros séculos os primeiros a falarem de Maria com uma com profundidade foram São Justino e Santo Irineu São Justino é o primeiro que fala de Maria enquanto Nova Eva do mesmo modo que o pecado entrou no mundo pela desobediência de uma mulher a salvação entrou no mundo pela obediência de outra mas essa doutrina da participação de Maria na obra redentora do seu filho é desenvolvida com grande profundidade por Santo Irineu nos livros 3 e 4 de Contra as Heresias ali inclusive nós podemos ver uma descrição bastante clara da doutrina da corredenção da Virgem Maria ele vai fazendo várias contraposições entre Eva e Maria Eva que é a mãe da humanidade caída em razão de cuja de cuja fraqueza decorreu a fraqueza da humanidade e Maria simboliza Maria é a mãe da humanidade redimida de cuja obediência de cuja fé de cuja virtude emana a virtude a fé e a obediência da igreja então ele vai fazendo essas contraposições né Santo Irineu fala a sedução de que foi vítima a Virgem Eva foi desfeita pela boa nova da verdade anunciada pelo anjo a Virgem Maria no caso a sedução a tentação a Eva foi desfeita por Lúcifer a Eva foi desfeita pela boa nova anunciada pelo anjo Gabriel a Maria assim como Eva foi seduzida pela fala do anjo e se afastou de Deus transgredindo a sua palavra Maria recebeu a boa nova pela boca do anjo e trouxe Deus em seu seio obedecendo a sua palavra Eva deixou-se seduzir de modo a desobedecer a Deus Maria deixou-se persuadir de modo a obedecer a Deus para que da Virgem Eva a Virgem Maria se tornasse advogada o gênero humano que fora submetido à morte por uma virgem foi libertada da morte por outra virgem a desobediência de uma virgem foi contrabalançada pela obediência de uma virgem então essa teologia mariana tão antiga nós podemos ver nas obras de numerosos ao longo do tempo de numerosos padres da igreja com uma frequência cada vez maior ao longo do tempo nas próprias catacumbas nós encontramos ainda de tempos imemoriais representações da Virgem Maria talvez a mais famosa seja essa que é também a mais antiga essa representação da Virgem Maria está na catacumba de Priscila em Roma uma das maiores catacumbas e a maior catacumba romana e remonta ao século II Maria está aí com o seu filho com o menino Jesus no colo e como nós sabemos que é Maria o menino Jesus por causa do profeta ao lado é Isaías que aponta para ela muito provavelmente fazendo uma alusão se faz ali alusão a profecia de de Isaías que diz que uma virgem conceberá e acima dela uma estrela fazendo alusão claramente a estrela que conduziu os magos até o menino Jesus como diz a como diz a escritura o evangelho os pastores ao chegarem até a manjedoura encontraram até o presépio até o estábulo encontraram Jesus com sua mãe e é muito famosa aquela oração que nós até hoje rezamos que foi descoberta no Egito que é do século terceiro talvez a mais antiga oração é a mais antiga que se tem notícia oração que os primeiros cristãos dirigiam a Virgem Maria a oração do a vossa proteção recorremos a vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades mas livrai-nos sempre de todos os perigos ó Virgem Gloriosa e Bendita e ainda no sacro terceiro há uma outra oração na pena de um padre da igreja São Metódio bispo de Olimpo Marte que morreu em 311 no seu sobre Simeão e Ana ele se dirige a Santíssima Virgem assim dizendo salve a ti para sempre Virgem Mãe de Deus nossa alegria incessante a ti eu me volto novamente tu és o início de nossa alegria tu és o seu meio e fim a pérola de grande valor que pertence ao reino a gordura de cada vítima o altar vivo do pão da vida salve a ti tesouro do amor de Deus salve a ti fonte de amor do filho para o homem tu brilhavas doce mãe com a luz do sol tu brilhastes com os fogos da mais fervorosa caridade trazendo no final aquele que foi em ti concebido para manifestar o mistério escondido indizível filho do pai invisível príncipe da paz por isso oramos a ti o mais excelente entre as mulheres que se gloria na confiança das suas honras maternais que tu incessantemente nos mantém na lembrança ó santa mãe de Deus lembra-te de nós bom eu acho que com essas palavras é suficiente para se demonstrar que a igreja de fato nasceu católica bom e para concluir a aula de hoje eu gostaria de propor uma breve reflexão uma frase que eu já citei várias vezes de Chesterton é de que o verdadeiro soldado não combate porque odeia o que está à sua frente mas porque ama o que está atrás é isso que as pessoas de fora da igreja muitas vezes não entendem sobre nós nós não combatemos os erros o protestantismo o ateísmo o comunismo o progressismo porque nós odiamos as pessoas que aderiram a esses erros mas porque nós amamos a verdade que é custodiada pela igreja como nós vimos neste curso nós amamos a nossa mãe nós amamos a nossa mestra aquela que nos gerou espiritualmente e a quem nós devemos tudo eu sei que grande parte de vocês têm esse desejo sincero de defender a igreja eu vejo isso pelos comentários pelo ardor com que vocês procuram corrigir os protestantes que vêm fazer confusão aqui no canal pela veneração à igreja aos santos eu vejo que vocês são devotos dos santos que vocês manifestam muito isso enfim isso é muito claro só que vejam é o amor não vive de intenções o amor se manifesta em obras quando nós estamos falando de defesa da igreja a obra tem como ponto de partir o estudo para defender a igreja é necessário conhecê-la é preciso estudar essa é a reflexão que eu proponho que eu sempre procuro propor será que você tem se dedicado o suficiente para conhecer a igreja bom em geral a a própria formação conforme a verdade é um dever ainda mais nos nossos tempos em que tudo conspira contra a verdade e vejam sendo bem sincero vocês não precisam buscar essa formação na escola de história da igreja existem vários outros meios para se formar inclusive sem estudar história da igreja especificamente o importante é que você estude que você se esforce a partir de fontes seguras enfim e se você sair desse curso aqui com o propósito de estudar seriamente eu já fico feliz só que eu garanto traçar esse caminho através da história da igreja do estudo da história da igreja tem grandes vantagens primeiro pela segurança que ela nos traz em tempos como nossos em que parece difícil dentro da própria igreja identificar quem está ensinando a verdadeira fé nós devemos nos recordar daquele conselho de São Vicente de Lerã que eu sempre repito crer professar aquilo que foi crido sempre por todos e em todo lugar e isso a história da igreja nos mostra porque nós conseguimos ver a transmissão disso que foi crido sempre de geração em geração ou seja a própria tradição além disso a história da igreja ela nos une em um único fio narrativo ela une em um único fio narrativo as várias disciplinas que nós devemos buscar numa formação católica doutrina espiritualidade a vida dos santos liturgia teologia estudar a história da igreja nós acabamos por aprender em maior ou menor grau tudo isso e é claro esse estudo também fortalece a nossa fé na medida em que nos vemos parte dessa história esse pertencimento à história da igreja do qual nós frequentemente não nos damos conta que não é um sentimento mas a constatação da realidade espiritual eu vejo essa ideia ser de fato semeada e frutificar nos nossos alunos é o que eles relatam espontaneamente lá na escola aqui no canal no instagram enfim e eu sei que muitos de vocês tem esse desejo desejo de estudar mais de conhecer mais a fé de ter mais propriedade nos assuntos atinentes à religião e principalmente à história vocês veem a necessidade e a importância disso isso é como ponto de partida está maravilhoso então é por isso que eu quero te convidar a dar um passo concreto na sua formação e se matricular na escola de história da igreja vamos uma exortação que eu faço vamos sair da superficialidade vamos conhecer a sério a nossa história a nossa fé e a nossa igreja na escola você na escola de história da igreja você terá 42 aulas apenas sobre a história da igreja antiga para conhecer as origens da igreja que nós procuramos apontar aqui resumidamente com detalhes só para que vocês tenham noção neste primeiro módulo que é o de história da igreja antiga nós estudamos as perseguições romanas desde Nero até Diocleciano nós conhecemos a vida e o sacrifício dos mártires como era a vida católica nos primeiros séculos como eram os sacramentos a liturgia a educação católica nós entendemos como se deu a formação do novo testamento estudamos o papado nos primeiros séculos a conversão e o reinado de Constantino a crise ariana e outras heresias que surgiram na antiguidade e até finalizando com a com a vitória da igreja sobre o império romano no final do quarto século somente isso já valeria a matrícula da escola que aliás funciona já adianto no formato de anuidade você paga por um ano de acesso e pode ir renovando a matrícula custa 597 reais por ano e se você parcelar por 12 vezes você paga 59 reais por mês mas a história da igreja antiga é só o começo nós já temos disponíveis inteiros os dois módulos seguintes a história da igreja nos tempos bárbaros e nos tempos carolingios em total a história da igreja no primeiro milênio inteiro e está já em andamento o módulo 4 que é sobre a cristandade medieval eu não vou listar as aulas aqui para não me estender mas a lista completa está na página de matrícula está cujo link está na descrição e no card aqui em cima e nós estamos ainda na escola cursos de aprofundamento o mais importante é o curso de patrística bastante que toca bastante o que nós tratamos neste curso aqui nesse curso nós estudamos as obras dos padres da igreja muitas das obras que eu mencionei aqui nós estudamos lá de modo aprofundado com aulas específicas sobre obras de São Clemente primeiro as cartas de Santo Inés de Antioquia Santo Irineu de Lyon São Cipriano enfim nós já temos disponíveis 24 aulas de patrística os outros cursos eu não vou explicar para não me estender mas está tudo lá na página de matrícula o sentido católico da história também é bastante importante a história de Roma desde a fundação até o primeiro século depois de Cristo a vida de São Luís e geografia histórica bom eu acho que com isso deu para perceber que a proposta da escola é para quem quer levar a sério o estudo da história da igreja e hoje com mais de 1.200 alunos e três anos de existência eu posso dizer com segurança que nós temos um plano pedagógico sólido nessa área tão negligenciada mas tão importante e ao entrar na escola você terá um passo a passo a seguir de acordo com a quantidade de horas que você dispõe por semana para estudar um acompanhamento com a nossa equipe pedagógica e material de apoio escrito para acompanhar as aulas então venha estudar conosco se você ainda está em dúvida eu peço sinceramente um voto de confiança eu sei que às vezes nós hesitamos começar um novo curso porque pensamos no tempo no dinheiro etc mas pense bem sobre o seu aproveitamento neste curso aqui gratuito a igreja nasceu católica foi bom participar dessas três aulas foi frutuoso para você você aprendeu então por que não continuar na escola você vai poder toda semana assistir a uma aula como essa ou duas ou três ou quantas você quiser então toque no círculo o círculo que está aparecendo aqui e continue esses estudos comigo espero você que está aparecendo Obrigado.